Na edição do Jornal Hoje, de 15 de janeiro de 77, Nelson Mota, então repórter, dava uma palhinha do show Pássaro da Manhã de Maria Bethânia. E entre as novas músicas que foram incluídas no show, está gente de Caetano Veloso, feita especialmente para sua irmã Maria Bethânia. O show estreou na noite de 15 de janeiro e foi um dos grandes sucessos de Bethânia. O show estreou na noite de 15 de janeiro e foi um dos grandes sucessos de Bethânia.